E é isso, alunos! Na próxima aula, tragam seus livros de susto! Ai, finalmente acabou essa aula! Não aguento mais essa escola de monstros! Até amanhã, Pedro! Ai, cara, sério! Ai, finalmente acabou o primeiro dia de aula! Eu não tava aguentando mais! Essa escola é gigante, parece que eu vou ficar perdido aqui a qualquer momento! Ai, pelo menos acabou o primeiro dia de aula e quando minha mãe vier aqui me buscar, eu vou pra casa e vou explicar pra ela que ela deve ter me matriculado no lugar errado e nunca mais vou voltar! Eu vou pra uma escola normal de humanos, porque aqui eu vou ficar na... Ai, que susto! Nunca mais? Ai, caraca, que susto! Você não vai voltar nunca mais? Como assim? Tá tudo bem? Não tá nada bem, eu caí de dois andares! Ah, eu também! Mas você é um Enderman! Ah, é verdade! Eu posso fazer alguma coisa? Gente, ajuda! Gente! Eu não tô sentindo meus braços, nem minhas pernas, nem minhas costas! O que eu faço? O que eu faço? Não tem um médico aqui nessa escola gigante! Um médico de imóveis? É, é... Star X! Gente! Ai, meu Deus do céu! Ó, comida! Comida, cheguei! Ele caiu, ele caiu! Ai, ai, ai... É sério, gente! Ele disse que precisa de um médico! Precisa de um médico! Ai, eu sei! Os humanos negócios de respiração boca a boca! Não, isso não! Não, eu tô com dor no corpo, cara! Oi, porque você tá deitar aí, tá com preguiça? Eu caí da escada, vem cá, me deu um susto! Mas como é? É lá de cima! Ai, eu sei! É a minha ressuscitadora de vez em quando! É normal, né? Se pudesse isso! Tá, gente, eu tô quase esmaiando, não tenho realmente nenhum médico! Tipo, eu não vejo problema em cair, né? Mas ele tem! Os humanos são frágeis, né? Eles precisam de um médico! É verdade! O que que podemos fazer? Será? Ai, eu sei! O quê? Pegar um dos ossos meus e colocar em você! Não funciona assim com o humano, a gente precisa de remédio, sei lá, alguma coisa assim! Alguém pensou com uma ideia? Sei lá, remédio, remédio, poção, isso, poção! Eu posso tentar fazer ele comer uma pérola do Ender! Não, isso não vai funcionar! Tive uma ideia! E o muro do Ender? Eu posso explodir ele! Explodir? Não, isso não! Vai piorar a situação! É sério, gente! Eu só preciso de um médico! Tá bom, tá bom, tá bom! Ai, ai, nossa! Não tô sentindo meus braços nem vendo o dedo! Segura aí, eu te avalto! Ai! Inspira, inspira! É sério? Inspira, inspira, inspira! Depois de você me zoar que eu não caí de andar e não me machucou! Ai, ai, ai! Mas é porque eu não me machuquei! Achei que você também não ia, né? Ai, ai, eu acho que eu vou desmaiar! Ai, era meu primeiro dia de aula ainda e já aconteceu isso, cara! Onde que ele tá? Onde que ele tá? Aqui! Siga meus braços! Só seguir, ele tá aqui, ó! Olha ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui! Pera, é um médico, é um Blaze! Aham! É um humano! É, eu sou humano! Não é pra deforar aí, não! Nunca mexi com um humano antes! Deixa eu ver o que aconteceu aqui! É, então, senhor médico! Eu tava ali na escada e a garota Enderman teletransportou e me deu um susto e eu caí! Tudo mentira! Tá bom! Ele fez cabelo! Ela derrubou você! Não, não, ele se assustou sozinho! Eu só vim aqui pra perguntar se ele tava bem! Sim, agora eu tô com dor nos braços, nas pernas e nas costas! Eu tô quase manhã! Ajuda, por favor! Deixa eu ver o que eu posso fazer por você! Ah, olha só! Eu tenho um remédio que é o melhor remédio de todos! Remédio? O que a gente pega? É, isso aí, o remédio, o melhor remédio, o mais potente! Você vai querer ou não? Você tá girando o remédio? Isso aí, isso aí! Pode resolver, então! Eu acho que não tem outra escolha! É sério que não tem outro médico além de você? Ah, se o senhor quiser eu posso ir embora, então falou! Não, 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 não! Tá bom, tá bom! Eu tô aceitando qualquer coisa pra poder sobreviver! Ah, tá bom! Então eu vou quitar aqui o remédio bem banheiro e com cuidado! Ah, ah, valeu! Até mais! Tá, obrigado! Preciso ter cuidado pra tomar um remédio? Ah, o que que foi? Vai comigo, senão é igual! Como assim? Igual o quê? Ai, ai, tá! Eu acho que eu tô me sentindo melhor! Tudo bem? Tá de bom, hein? Tá de boa? Eu acho que esse remédio funcionou! Tá, ué, mas... Ah, tá me sentindo até mais forte! Que que é isso? Só por... Aí, ufa! Esse é o remédio mais potente do Venenoeste! É o potente... Ah, então... Valeu, seu médico! Valeu! Isso aqui ajudou pra... Nossa, tá me dando uma dor de barriga! Que que é isso? Oi! 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 Ai, ai, pera... Ai, ui! Que dor de barriga é essa? Tudo bem? Oi! Meu... Ô, mérdio, você tá salvando o Blaze também! Viu um Blaze! Que 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 você fez comigo? Pô, por que que eu virei um Blaze? Eu tô bem sem a média e agora eu sou um Blaze também! Ai, não tô acreditando! O que que tá acontecendo? Amigo, vou parar pra pensar! Agora você vai ser aceito aqui na escola! É! Aceito aqui na escola! É! Uma, duas, três, quatro... É difícil contar, cara! Uma, duas, três, quatro... É difícil contar, cara! É que como você era... Tipo, é você... Todo mundo xigava, zoava você pro ser humano! Agora eu treino muito e você é um Blaze! Eu treino muito e você é um monstro! Pera... Então quer dizer que agora eu sou obrigado a estudar nessa escola? Sim! Ai, que legal, né? Não! Eu não quero! Vem cá, gente! Nossa, não é tão ruim assim! Nossa, eu consigo voar! E, ô, só tem umas coisas ruins, né? De Blaze também, né? Não podemos esquecer! Ai, tá! Mas esse revésio me trouxeram no Blaze! E agora? Eu não quero voltar ao normal! Não tem como não, seu médico! Eu quero voltar ao seu humano! É, parece que... Parece que saiu um efeito colateral! Do remédio que eu te dei, hehe! Você tá rindo? Faz sentido! Você tá rindo? Ser Blaze é a melhor coisa do mundo! Ai... Eu acho que não! Eu queria voltar ao seu humano! Assim, 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 assim! Ai, né? Mas eu acosto que eu posso fazer por você! É, eu quero voltar ao seu humano! Você vai fazer isso? Ai, isso aí eu não sei fazer, não! Então não tem mais nada pra ajudar! Ai, você... Não tá... Não tá ajudando? Ah, então tá bom! A gente sabe controlar, olha! Essa é a hora da Ederman! Trate de não derrubá-lo novamente! Não fui eu! Agora ele voa, ué! Não precisa derrubar ele! Ah, gente! Olha, a questão é o seguinte! Eu não queria virar um mob! Eu quero ir pro modo dos humanos! Amém, o meu pai é humano! Agora você vai ser formas que nem a gente! A gente tem a nossa forma monstra e a nossa forma normal! E como é que vocês fazem isso? Eu tô só nessa versão de Blaine! Respira e controla! Não é tão difícil! Respira e controla! É a coisa mais fácil! Não, é pra respirar ou pra segurar o ar! Eu achei que era só expirar, mas não tá funcionando! Respira, 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 respira! É porque você faz isso naturalmente, né? Vem cá, pode ir quando ela fica, viu? Funcionou! Funcionou! É, eu acho que funcionou! Só a perna é tudo sim vermelha! Ai, o que que aconteceu? Ai, ai, ai! Cuidado aí! Cuidado aí! Pera, mas... E a minha camisa vermelha? Eu vou ficar com as camisas amarelas aí! Ah, combinou! Tá que faltar a hora! Ai, não, 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 não! Eu ia sair da escola hoje! É? Não vai mais! Agora não vai mais! Vai ficar com a gente pra gente agora! Ai, não tô acreditando nisso! Muito prazer, Mob Novo! Muito prazer, Mob Novo! Olha aqui, eu já tô irritado e você vai ficar me zoando ainda! Não, não, não! Calma aí, calma! Ah, foda-se! Ai, tá, não, não! Eita, me chega! Não, chama aquele cara de novo, não! Eu acho que... Vamos lá pra fora! Eu acho que eu não sei controlar meus poderes direito e... Vamos lá pra fora! Vamos, vamos! E bora embora! Será que ele tá bem? Ele vai se recuperar, ele vai virar ferro daqui a pouco e aí vai se recuperar. Ai, tá bom, tá bom! Essa aqui que é melhor! Pera, então eu tenho poderes de fogo igual um Blaze normal mesmo? Agora tem um Blaze, que da hora! Eu gostei! Vem logo, gente, você demora muito! Eu não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando nisso! Tá, eu tenho esse anel de fogo que eu acabei de usar ali com anel golem sem querer, mas parece que eu tenho também... O que que é isso? Machado de fogo! Corre! Ai, ai, porque eu! Exatamente, corre! Não tenho vontade de discutir! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah, é? Ah, é Blaze! Ah! É, eu vou! Que isso que eu quero é Blaze! Que isso que eu quero? Caraca, eu brinco, eu tô... Não, eu não posso estar me divertindo com isso, eu tenho que voltar a ser humano! Mas você gostou de ser mobs, né? Ah, eu vou falar é moizado, não! Mas ser mobs é muito melhor do que ser humano! Ah, fala um ponto bom de ser mobs! Você tem poderes, você é super forte, você não ia se machucar se você tivesse caído, você consegue voar, você consegue... Bom, fazer tudo! Me fala um mobs que consegue voar! Me fala um mob além do Creeper que consegue ficar de dia! Ah! O Blaze consegue, não consegue! O Blaze consegue, fica de dia! Mas ele é de fogo, ele não pega fogo! Ué, mas... Esse é um ponto! Esse é um ponto! Agora é a questão seguinte, você... Eu consigo ficar de dia também! Você é esquelético, você não pode tomar banho! E você não pode chegar perto de um esquema de um gatinho! Eu não tomo banho com água do Ender! Ué, mas você só não chega perto do gato! Ah, meu Deus do céu! E você também não pode tomar banho! Você... Gato! É verdade, eu não posso mais tomar banho! Exatamente! Ah, não! Ah, não! Eu vou ficar fedendo! Eu vou ficar fedendo a poeira do Ender igual ela! Na teoria... Você dá uma banho na lava, né? E aí? Você vende a poeira do Ender, mano! Mas se você é de fogo, você carboniza a sua sujeira! Você não tem como ficar sujo! Ah, é claro que tem como ficar sujo! Ah, não sei! Você carboniza a sua sujeira! Pera, deixa eu testar o negócio! Ah, não! Eu acho que acertei! Acertou? Acho que acertei! Eu consegui superi no seu lugar! E você pode parar de explodir! Não tem gato aqui! Você disse de gato! Não tem um gato aqui, eu tava só brincando! Falou gato de novo? Não, não, não! Ferrou! Anda! Agora que eu sou um mob, eu vou ter que ficar aqui por muito tempo! Pra sempre! É bom a gente visar o professor então, né? Até terminar a escola! Vocês querem procurar o professor, se ele tá por aí? Claro! A gente vai mostrar pra ele que você virou um mob, porque é minha causa! Ah, mas você volta, teleporta! Ah, o professor... Gente, vocês tem... Vocês tem mais muito gente, vamos! Me espera! Oi, professor! Opa, opa, o que que tá acontecendo? Professor, tem uma novidade, o Pedro morreu. Fala as noves, as noves. Pedro morreu. Eu não morri. O quê? O Pedro morreu? E virou? Ah, eu não acredito que não, meu querido! Eu não morri, eu virou, Gleis! Ah, o quê? Eu acabei virando um mob agora. Hum, curioso, curioso, curioso o caso do Blaze e Pedro. É, e agora eu vou ter que ficar na escola. Mas quando foi isso? Como é que aconteceu isso? A Mirka me deu um susto e eu acabei meio que sofrendo um acidente e o médico Blaze... Ele se assustou sozinho! Mas o médico Blaze lá fez um remédio pra mim, só que teve feitos colaterais com o mano e acabou que eu virei um mob. Ah, o médico Blaze te ajudou? Ah, eu entendi aquele cara lá, é muito legal. Mas bom, parece que você realmente se tornou um monstro, né? Definitivamente. Infelizmente, eu não queria. É, mas agora não tem mais como desfazer isso, né? Você tem certeza? Não, não tem como. Ah, dá uma boa passagem, tem muitas coisas boas de Blaze e tem muitas coisas ruins de Blaze. E seus poderes, tá tudo certo aí? Eu descobri poucos poderes, mas eu acho que tá... Tô adivinhando. E eu acho que o Arangoli tá de boa, porque eu tinha acabado de queimar ele, sem querer. É. Você queimou Arangoli? Sem querer. É Arangoli é de ferro, gente, Arangoli é de ferro. Ah, o Stan está explodindo por tudo, é isso? Ah, pra você, meu fogo, eu tenho um kit assim, não. Ah, mas eu não acabei com o aluno, né? Verdade. É o seguinte, eu não quero saber mais, eu não vou se machucando aqui, tá? O Pedro foi o primeiro e o último. Tá bom, tá bom, relaxa, não vai acontecer de novo. Enfim, agora eu vou ter que esperar minha mãe chegar e contar as novas pra ela, gente. Até amanhã. O que que é Blazer, o que que você pode transformar sua mãe também? Tá doido, minha mãe há um ano vai ficar... Pega um remédio. Ô, Blaise, traz mais remédio! O Caralho, espalha a sua continha. É, vem cá, vem cá, minha. Você que é Blazer agora, o que que você come? Ah, eu não sei. E o que que foi? Vem cá, minha, vem cá, Cátia. Não, 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 é só eu. Será que ele também não come cobre que nem vocês, então? O aluno não saiu da escola, por favor. Ah, tá bom. Ok, pode deixar. Já que agora você é um mob, a gente pode fazer as brincadeiras de mob, né? Que brincadeira de mob? Depois que eu escondi o Alex, ele vai dividir em ossos. A gente vai esconder todos os ossos dele, tá? Tá bom, vamos lá, vem cá, mãe. Rica, você esconde teleportando. Tá. Eu gostei do teleporta! Oi, tá? Meu Deus.